Pegar o evento antes que ele suma aqui, opa! Parece um Templar aqui, level 0. Eu peguei um Templar já. Ah, não peguei não, tava cheio, tio. É, a PT está lotada, velho. A PT está lotada. Só de 16 papelzinho desse aqui, velho. Posso colocar retrato, né? Cadê? É, retrato... Aí pega esse, aumento e corta pra 29. Aí aqui... Opa! Olha quem veio, a flagelante waifu. Pô, eu tava querendo ela, hein, pra ver, velho. Só que esse mod tá em japonês na oficina, tá? Só que acho que o cara não traduziu pro... Pro inglês, né? Embora lá tá escrito que estava traduzindo. Eu tenho uma Sukubu, já... Eu já tenho uma. Eu tô tentando não repetir as classes. Essa Eterna eu também não tenho, não. Irmã, infelizmente, tá level zero. Fim do mundo, complete o jogo em Stygian. 0.8. Caralho! 0.8. Então, eu posso pegar ou o flagelante... Ou a Eterna. A Eterna, ela... Deixa eu ver as skills dela. Tá, ela tem cura. Outra cura. Peste. Se já o canope no inventário, cura um ponto. Ok. Eterna? Tem que falar Eterna. Galera que falou Eterna, já jogou com a Eterna? É bom? Porque... Ó, a wife aqui... Rainha de Sangue tem um puto estilo, velho. Parece a Elesis do Grand Chase, inclusive. Fala saber o que cada skill faz, né? Porque só vai dar sabendo usando. Não tem inscrição? Ah, então eu sei porque você tá escolhendo ela então, Mega. É por causa da roupa, né? Entendi, então. Horus vai abençoar Eterna. Ah, a hora que você falou isso aí, então... Seria obrigado a pegar, né? Vamos pegar a roupa azul, amarelinha, bem rei da tumba. Deverá pegar os dois, na verdade. Tem espaço para os dois. Entendo o que eu tô perguntando, eu já tinha aumentado espaço. Tá aí. Eu vou dar o nome dela de Elesis aqui. Porque sim. Elesis, quem nunca jogou Grand Chase... Perdeu. Ok, tá. A gente tem algumas pessoas que viraram vampiro aí, né? Mas, tudo certo, velho. Todo mundo bem, feliz. Livre, leve e solto. A outra é Cleópatra, pode ser, velho? Cleópatra. Cleópatra. Caralho. Eu não consigo colocar acento aqui, velho. Agora foi. Queê, não salvou. Caralho. Cleê. Pera aí, eu coloco acento e ele põe a última letra, velho. Tem que colocar O e grupo colocar acento. Não, pera. Caralho, que negócio... Aí foi. Cleópatra. Eu aperto pra colocar acento e ele põe a última letra que eu digitei, velho. Beleza. Então, agora temos aí mais um level 1. Tá totalmente variado. Tem nenhuma classe repetida aqui, tirando o suporte. Aqui, só tenho duas dessa Vestal. Mais de boa. Não precisa, né? Próximo momento, se esse aqui der ruim, eu vou realmente deixar uma classe de cada. Que aí fica mais legal. Vocês não vão ver os que estão lá em cima, porque minha câmera tá na frente. Cleo, Cleo. Grande Cleo, Cleo. O que eu posso fazer aqui? Tratar alguém... Seria bom. Alguém de preferência que não esteja... Com um negócio de vampiro aí, velho. Esse aqui de atacar aliados é bom de tirar, velho. Porque esse aí é complicado. 1.200... Tá. Suporte pra bater, né, foda? Você tá... Metade do level 2. 1. De estresse. Deixa eu ver quem tá precisando aqui. Meu estresse tá baixo. Não sei se a gente tá tratando. A nossa antiquara tá com 54 de estresse. Eu vou tentar tirar o dela. Vai pro bar, minha filha. O meu troll também, né? Podia mandar ele. O bordel. É, bordel. Que ele é bom. Quero mandar ele. Tá. Agora deixa eu ver o que eu vou mandar aqui, que eu já gastei muito dinheiro. Você já começa com as skills liberadas, né, meu filho? Só pra saber. Show. Agora, como é que a gente vai saber o que que faz o quê? Sei que isso aqui dá dano em todo mundo, pelo que eu tô vendo. Redenção. Aguentar. Sim, eu vou olhar. Só deixa eu ver aqui as skills dessa cidadã aqui. Ignora a guarda. Bom... Se essa aqui tá sangramento desse aqui também, você quer pular pra frente, né? Retirar o sangue. As músicas do DMC são muito boas, né? Eu só não gosto muito da do Dante, porque é Scrimal. E eu não sou muito fã de Scrimal. Mas, no geral, as músicas do DMC são muito boas, né? Ó, do boss a gente tem esse daqui que dá negócio pras climates, que eu não tenho essa classe ainda. Não faço ideia qualquer. Esse daqui... Voivode também, não faço ideia de classe essa ainda. Esse daqui não mudou nada. Continua a cruz do Templar aqui. Só fica triste o DMC em que eles cobram pra você colocar a música dos antigos DMC, sendo que eu já tenho todos na minha Steam. Eu queria colocar do 3 pra jogar com o Dante, mas enfim... Então, eu queria, mas é dele se paga. E sendo que eu já tenho 3 na Steam. Ó, tem um negócio pro Golem aqui, hein? Só que se errar ataque, ele perde 4 HP. E a gente tem que fazer essa missão aqui, né, velho? Coletar sangue atrás de sangue, sempre. E aí, Arby, boa noite. Deixa eu ver esse curto aqui. Acólito. Não peguei acólito. Então, mas será que é a versão full mesmo? Porque ainda vai ter DLC da Leire e da Trish, provavelmente, né? Seria burrice não fazer. No 4 tem. E é muito legal jogar com elas, aí não vai fazendo 5? Então eu acho que não é a versão full ainda mesmo. Vamos ler da Peste. Escarlate? É, fazenda a gente pode tentar de novo, mas é difícil. Inclusive o item pro Leproso. Vamos tentar mandar de novo esse aqui. Sim, estamos com muitos personagens aqui, Arby. Temos muitos de classe. Ainda tô com a Bobinação, que ainda tá sem nome. Tem o Cultista, que tá sem nome. Tem o Trau, que tá sem nome. O que mais? Tem o Leproso, que tá sem nome. Esse cara tinha o vermelho lá em cima. Mas aqui a gente morre, velho. Não é vocês? Tá louco. Então a Elézis aqui, ela é posição 1, né? Vou mandar ela. Vou tentar ir na fazenda de novo, hein? Vamos lá. Vai começar a aparecer inimigos da fazenda, Curto Escarlate. Bravo. Mas a gente já foi na fazenda nesse seio. Você esqueceu? E a gente saiu correndo? Ah, é só quando vence? Então eu vou nesse daqui de novo. Vou coletar o sangue, velho. E aqui eu vou mandar... Quem mais? Pode ser você, velho. Se a essência doença é 40%. Você também é 40%. O Golem é imune à doença, né? Ele não pode virar Vampiro. Pode? Olha aí. Acho que achamos uma brecha nas regras, hein? Ele é imune. Ele não pode virar Vampiro. Olha aí. Agora quebrei o game, velho. Quebrei o game. Já era. DLC de Vampiros? Vai só o Golem. Vou mandar só o Golem pra limpar. Mosqueteiro não, Arby. Vou deixar o Godric aqui na posição 2. E aí não tem problema, né? Pode usar tudo. Show. Ah, eu acho que ele não pega, não, velho. As skills são a mesma flagela que normal? Acho que não, hein, velho. Tá com fotinha diferente? Vamos ver, vamos ver. Vou levar ela pra testar pra ver isso. Aí eu vou levar o... Quem? Eu não lembro o nome, velho. Das skills. Vou levar a sucubus de novo, hein, velho, né? Pra ganhar a XP. É, eu acho que eu vou levar você mesmo. Porque eu preciso de alguém pra tirar estresse. Você pode ser posição 3. E aí eu levo a... Cleópatra ou a sucubus. A sucubus pode ficar na última posição. E como todo o resto é level 1, eu vou levar ela pra level 0 pra ela subir de level. Aí é muito importante que tem que equipar os negócios, né? Que eu não equipei nada. Peraí... O que podemos lançar de brabo aqui? Nossa, você não pode equipar um monte de coisa, hein, minha filha. 10 de PV máximo, ó. Proteção, velocidade reduzida. Tirar esquiva... Vai aumentar o dano corpo a corpo. Pode ser. Você tem que dar bastante dano, velho. Golem. Temos pra você aqui... Proteção, perto de velocidade. E 20% de proteção. Zoom. Temos os dados sangrentos. E esse aqui que dá esquiva e precisão. E a sucubus... Eu peguei... É que esse aqui eu não sei se ele ajuda a gente. A gente tem sangramento. A gente cala sangramento na gente mesmo? Ele já tá corta fora. Tá colher, na verdade. Cortar fora só acerta um, velho. Esse aqui acerta dois. É melhor do que o outro que acerta dois? Dá três. Dá três, se eu gravei. Então... Nesse caso, vamos ver isso aí. Cadê os um? Pronto. Os dois eu não uso, na verdade. Porque eu ia ter que tirar a marcação... Ou algum dos dois aqui de buff. Se bem que esse aqui marca eu, né? Não marca ninguém. É, então nesse caso eu coloco esse aqui. É. Whatever. Tá aqui em critiquipar dentro da sucubus, né? Então, esse negócio aqui eu tô achando que é bom pra ela, velho. Resenso sangramento. Maior... Negócio de... Capacidade de sangramento. Acho que é o dano que aumenta, né? Deixa eu colocar esse aqui no lugar da vida, velho. Ao invés do lugar do bagulho de dano. Vou colocar aqui. Pronto. Aí guarda esse aqui, velho. Tá, agora pra sucubus. Vamos colocar... Não vou ter cura nessa pt aqui, né, velho? Vai ser um pouquinho difícil sem cura. Não é impossível, mas um pouquinho difícil. Ah, não é bom? Então, tira quieto isso aqui. Pode aumentar a esquiva, então. Perder um de velocidade, hein? Melhor que aumentar o dano, acho. Tinha esquiva alta. Aí como essa aqui tem também... Ah, se bem que a sua esquiva é 10. Eu vou tirar a sua esquiva, não. É... Presão de habilidade à distância. Você tem algumas habilidades à distância? Tem? Tem. Algumas. Essência de doença, por favor, pra não virar vampiro. Esse aqui tá show. É isso. Sem cura, mas... Se matar, não precisa curar. Ei, Heorin, boa noite. Tudo bem? Leva sangue? Levarei uns 4 sangue. Já que estamos com bastante. O que é que a gente vai pegar mais? É aquela missão de vinhedo lá. E só dá um oi mesmo? Não, você falou mais que oi já. Já tá mentindo pra mim, ainda. Tá mentindo na minha cara. Não, vai embora não. Pode ficar aí, velho. Por favor. Ahn... Vamos levar a Aguabenta. E é isso aí, velho. Partiu. Esse pátio real só dá B.O., hein? Mano, é o que eu falo em todo filme de terror, velho. Aqui, basicamente, a gente tem mais um exemplo de que coisa paranormal só acontece com gente rica, velho. Que é uma mansão, velho. Oh, 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 oh. Estiloso pra caralho esse personagem, hein? Não dá pra falar que não, hein? Muito melhor que o flagelante do normal, velho. Olha isso aqui, velho. Lindo. Poético. Tá, pra lá não ter nada, só subir aqui. Ah, na esquerda destituir... Não, pera. Isso aqui é aquelas colmeias, não tem que fazer colmeias. Só tem que ir embora. Porque aqui, é, reserva. Então, as finalidades aqui. Destituir reserva. Ah, não tinha como destruir isso aí. Precisa dar tocha especial, né? Hummm... Ah, e vamos ficar focando no level zero é foda, né? Nossa, velho! Meu amigo, o que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui? Isso é do flagelante? Nem foda com o flagelante, velho. Nem foda com o flagelante, velho. Sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Não sei o que aconteceu aqui, velho. Não sei o que aconteceu, velho. Falei que era diferente, velho. Falei que era... Não sei se mostrando aqui. Se você quiser... Oh gente, Precisa fazer reconhecimento para mim ainda, velho. Nunca te pedi nada. Mas o que que é isso aqui, meu? Fonte amaldiçoada Derramo uma substância vermelha de alguma origem maldita Eu tacaria água benta O que que vocês acham? Eu tacaria água benta O Zon também falou água benta, então Vamos lá, Zon Tirou um pouquinho de estresse Ok Que porra é essa? É, boa golem Parabéns, viu golem Ninguém pediu pra você tocar no negócio Você precisa achar mais um Uma fortuna Esperando ser gastada Bota fé que tá pra direita aqui Ah, esse aqui eu já peguei Aí ele tacou do nada Que isso? Solaire O que você tá fazendo, Solaire? O que? O cara chegou, mandou um tipo 11, Prezição e foi embora? Beleza, mano Obrigado, obrigado Solaire Você era um amor de pessoa O que dizer desse cara Que o maior conheço considero pacas Caralho, muito bom Já fiquei em choque Já queria até me matar o Solaire Já ia desinstalar o mod Esse aqui é bom Pra dar sangue pra isso aqui Acabou a missão, gente É isso Speedrun aqui Que a gente faz Nesse canal Mano, eu vou embora Só quero a XP, velho Não vou ficar aqui pegando A risco de pegar vampirismo Lucrei quase nada Mas a missão tá feita Nossa, um teco pro cara subir de leve Aí, um ponto só Obrigado, Solaire Sem você essa missão não teria sido feita Olha, agora apareceu aqui a outra Ah, esse aqui é pra voltar os caras que morreram Então não lembro que eu falei lá que posso reanimar os caras E como o Reverse era flagelante Apareceu ele aqui, ó Mas eu já peguei a flagelante Então não precisa Kissy, peasy, lemon, squeeze Solaire, Solaire Malandrinho Medo de fera Fóbico de labirintos Esse impreciso aqui é complicado, hein Acho que eu vou tirar esse impreciso O Zoom também tem isso Vamos tirar esse agora, então Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas Pergaminho assombroso Pras irmãs De novo negócio pras claimants É, esse negócio de vinicultor que tá sem parar, né, velho É pra você não morrer de... De... De vampirismo, hein Pô, é level 3 veterano isso aqui, hein, velho Seu fogo é épico, não é nem média Não é nem curta É épico Tava pensando nisso aqui, velho É, o Solaire chegou brabo, velho A gente tá aguentando nem fudendo isso aqui, né Tem que pegar level 4 ou 5, pelo menos Antiquária Aumenta a cura recebida Ou 4.500, tesouro lá em cima, velho 4.500, mas é média Bíblio do sacramento Isso aqui aqui é veterano Cara, é level 10, tá porra Até chegar a level 10, mano, caralho Ah, mas aqui eles vão em qualquer missão, forte Não tem restrição de level, não Ó, fora isso Só tenho mais do mesmo aqui No curto Pra pegar mais vampirismo Que paga só 3.000 Que dá a mesma recompensa Porque achei meio bosta, então Esse daqui, ó Tem do golem Chance de habilidade de entordamento Chance de habilidade de movimento Menos 10% de dano de habilidade corpo a corpo Isso aqui que fode Mas o que dá mais dano dele é a distância Que é o laser beam lá Então não tem problema ficar sem isso Deixa eu só desequipar as coisas aqui Porque eu lembro que tinha uma que eu peguei pra ele aqui agora Essa aqui, ó Só pra equipar ele, não esquecer depois Vamos nessa aqui Bom, vocês acabaram de ir Não vou mandar de novo, né Não durei pra brincar com a flagelante, mas Tá bom Tá, vamos mandar aqui agora A nossa antiquária Pra achar mais itens Pra gente ganhar mais dinheiro Não sei, Fortune Deixa eu mandar aquela PT da escuridão de novo, velho Que só toma estresse Aí eu vou mandar, acho que é Cleópatra Agora pra gente ver qual é a dela Murchar Eu não vou mendigar, mas eu vou ganhar mais Por causa dela Poderia mandar você de linha de frente, né Você já tá zerado de novo Porque eu consegui aproveitar você muito bem naquele lugar que eu mandei Vamos lá Tá, beleza Pra tirar o estresse Quem que eu tenho pra fazer isso? Podia mandar prostituta, né Mas aqui o dela tirar o estresse é muito ruim Sei lá Coração de ouro Ah, esse aqui é ruim Home close É o que tira 4 de estresse só Flash of the goods Tem até medo que ela faça isso aqui, velho Deve dar uma amostrinha pro cliente Mas dos cães, é, não tem habilidade de tirar estresse, né Eu tenho que tirar uma skill dele Não de guarda, eu não uso, então põe esse daqui Aí põe posição 3 Tá aí Time dos sonhos Tá, eu tenho coisa só pra antiquara, se eu não me engano aqui Aqui, ó 10 de esquiva Vai pra 25 de esquiva Não é do peito, te garanto isso É, essas Portesãs com esses vestidos Costumavam só dar aquele Uh Pro lado, né Eu posso aumentar ainda mais a esquiva dela aqui Aí vai pra 29 Fazer isso Rapito do mestre dos cães Vida máxima, proteção Perder essa resistência aí não é muito bom não Eu posso dar isso aqui, velho Que doideira Mas eu nem sou da ordem do sol, velho A habilidade de corpo a corpo A habilidade de corpo a corpo A distância, a distância, a distância Toda distância, não compensa Neste caso, então Por isso que eu vou aumentar a precisão, né Porque a gente tem um negócio de vesgo aqui Aí vai anular Esse dá 5, esse tira 5 Um anula o outro Melhorar as skills, pessoal Pode ser, pode ser Só pra gente safe, né Agora não tem nada melhorado Vou melhorar essa aqui Aperturação do cão Essa daqui A marcação Essa aqui já tá tudo melhorado Esse aqui também Esse é um EV1, acho que tá tudo melhorado Esse aqui não Eu podia liberar outra coisa, sua Life Drain Alba 3, 2 pontos de HP no máximo Aumenta o dano contra o humano Podia substituir pela bomba Porque a bomba tá 6 dentro da gente Eu só entendi o que ativou o revive Quando eu usei com ele Eu usei alguma skill nele Que ativou o revive Eu não sei qual Até hoje Até hoje O bagulho foi hoje Até hoje Até hoje, não sei Porque esse aqui só aumenta o dano de reflexão Mas... Então, é parecer que esse tinha sido ele É estranho isso Por que ele tem uma skill que aumenta o dano de reflexão Se ele não dá o revive Tá ligado? Sei lá Bom, essa aqui eu não gostei muito Eu vou tirar essa aqui Vou substituir por essa Deixa a bomba Aí melhora essa aqui E melhora essa Aí dos que estão mais na PT Quem que eu deixei primeiro Mesmo o Troll, né? Aí o Hellrin já tá melhorado As skills dele A dela também A dela eu melhorei? Tá melhorado, ok Dá pra melhorar a arma, eu acho Armadura do Hellrin Dinheiro está acabando, hein? É isso Tira essa Põe life's still Tô com pouquíssimo dinheiro, hein? Tá bom de gastar Pouca entia mesmo? É essa aqui, né? Pegar o negócio do Golem Então do Hellrin já ficou ok, né? Ok Tudo certo Vou levar o dobro de comida, né? Normalmente eu levo o 8 Vou levar o 16 Mais umas 4 tochas, vai Ou dobro de tochas Duas água benta Se bem que leva esse aqui, velho Eu tô sem nada Tô quase full já Água benta eu acho que vou levar, não Não vou levar sem Foda-se Tô indo pobre, hein? Tô indo pobre Espero voltar rico Tô indo pobre Aí, 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 viu? Estar e forte, imediatamente Coloca o personagem com o meu nome Cara, já foi saqueado, velho Tem alguém explorando junto comigo E olha lá os bichinhos aqui, ó As famosas Estão nos perseguindo Só vai acertar um de qualquer forma, né? Tome-lhe Tá com coisa de vida Dois Bom, perturbação do cano Tá dando dois danos A menos que tire um, né? Futs, pegou atordamento em mim É foda-se Eu que dou investindo Eu que dou um atordamento Aí é os Pelo menos Pelo menos Isso é como a vida está acontecendo Double kill Aí é foda, bicho Vai ficar louco Até o final da missão Pedindo sangue Só um dia normal Caralho, bate em área agora, corno Só um dia normal Para um Wraith, velho Vamos testar esse life drain aqui Já que ele está usando life drain Toma life drain de volta Filho da puta Confidência surge quando o inimigo se acertou E aí É... o Steam é maravilhoso das conquistas, né? Da vendo seu progresso Ou retrocesso, sei lá Precisa essa vantagem. Dê-los nenhum quarto Ok... antiguidade ordinária Que penado com vocês dois, velho Pra variar me atrapalha aí Fiz dos dois e voltei pra ocupar skills e esqueci de fazer a atividade desses dois Ai ai, sem slot já desde o começo, que bacana Definitivamente tem que baixar o mod de inventário A tristeza esses inventários Que herança? Um emblema? Só tem emblema pra atirar Não... Eu vou pegar esse aqui Deixa esse outro aqui, que o outro vale mais Tem que completar 100% das salas, então... Entendeu, né? É, essa é a galera que eu gosto, o resto é chato Eu também não sei não Fortune, mas eu compro É, eu já vou pegar a sua droga Uma vez antes de jogar um null Um momento de jogar os tópicos Tô rindo Tô rindo Tô rindo Um momento de jogar um vídeo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Quem te幹嘛 Tô rindo Tem que jogar uma fita A sua formação está rompida. Mantenha a ofensão. Esta expedição pelo menos promete sucesso. Quase me livrando desse negócio aqui, velho. Pra ganhar slot pra pegar alguma coisa. Sei lá. Ah, deixa quieto. Tocha da massa. Deixa que eu esqueça. Ih, esqueci de pegar um negócio aqui atrás. Lá já foi. Estava mais preocupado com a tocha. Tem que estar cego. Eu sempre estou, meu amigo. Olha a novidade. Ai, ai. Lança isso aqui. Total, vamos tirar estresse. Faz um carinha aí. Beleza. O que tinha estresse não tirou. Aí é legal, né? Nossa senhora, velho. O cara deu 30 de dano malandro. Caralho, velho. Aí é. Aí é alça. Bom. Vamos curar aí, né? Não é estresse, mas ajuda. Doeu nada. O cara nem sabe o que aconteceu. Passou um trem em cima dele, velho. Como a F.I.N.D. cai, a esperança brilhante brilhante. Joga a cura aqui. É pouco, mas é um build. Você está colocado. Uma vitória brilhante. Não é uma vitória, mas não. Mas, pelo menos... O combate está acertado. Uma vitória brilhante foi nascida. Uma vitória brilhante. Se apenas o treinador pudesse afastar o fluxo. Uma outra corrupção mundial. Uma vitória brilhante confluência de habilidade e gravidade. Bem-vindo. Estou atingido? Boa. Até tirou o Strese. Aí apareceu na frente, moleque. É toma. Putz grila, bicho. Vou jogar a peste antes de começar a curar, mas já foi. Sangramento. Save. Está se curando. De novo você, bicho. Vou jogar aí, velho. Na moral. Continua o Onslaught. Destrua eles todos. Nossa. Deu Revive do nada, velho. Acho que é quando a gente atinge a marca da morte que a gente ganha o Revive. Estou achando. Antipatia. O que isso aqui faz? Carada. Foda-se. Para marcar a gente. Dois Revive. Nossa. Boa. Boa. Boa cura, velho. Caralho. Boa. 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 A mão? Só meter a mão? Ela tá bom. É, não deu muito certo. Fui trollado, gente. Sobe do estresse. Dê, 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 dê. Esses blocos são não surpreendentes. Esses túneis predatam até os mais primeiros setores. O que é isso aqui? Acho que foi erva, não foi? Acabou a mesma vantagem. Usei pra tirar o sangramento do carinha ali. Nesse caso, não deixe. Tocha show. Nossa, o que é isso? A boca de um bicho? Vamos por baixo que a gente dá a volta ali depois. Sem problemas. Nossa, isso aqui vai dar muito dinheiro. A batalha é difícil para a gente ir para a próxima batalha. Porque é o jeito que está aqui. Não tem acabamento nesse nem. Verdade. Olha só. A gente tá chegando no final. Dá para fazer o acabamento no próximo mapa já. Enquanto a luz ganha a compra. Espíritos são levantados. E o objetivo é claro. Top das armadilhas. Top das armadilhas que a gente não detecta. Vou fazer uma aqui porque é a última... das últimas salas. Temos aí. Tirar estresse. Produz uma preciosidade aleatória. Ok. Cura 15%. Camos de terapia. Reduz estresse em 10. Ok. Traição. Ele enche o fraço da agonia de novo. Se aflito, reduz estresse em 25. Eu não estou aflito, eu acho. Rejectar mortalidade. Mais resistência a golpe fatal em 4 combates. Se possui penalidade de mortalidade por 75%. Remover penalidade de mortalidade. O que é penalidade de mortalidade? Eu acho que eu não tenho. E a sua? Aumento estresse em 45. Todos os companheiros reduz estresse em 25. Ó, se usar esse aí é bom, hein? Meu dele tá zero. Esse aqui é muito bom. Corpo inquebrável. Cura 25%, ele tá full life. Aumento dano. E o companheiro sofre 25% de dano no PV. Aumento estresse em 25, né? Eu vou usar corrente a besta. Aí, beleza. Não vai dar pra usar de novo, né? Aí, eu posso reduzir o estresse dele usando esse aqui. Cão de terapia. Deixa eu ver aqui, dá 3 pontos. 2 pontos. Sobra 5. Aí, com a bandagem, dá 7. Deixe. Então, vou fazer isso. Usa encorajar nele. Que é o que tá mais alto. Aí, vamos usar... Cão de terapia. Pega todo mundo. Show. Não sabia. Temos 5 pontos ainda pra gastar. É... Ai, resistência de tudo aqui, velho. 4 combates. Muito bom. Esse aqui vai custar 2 se eu usar. Vou poder usar cura. Só que só cura companheira, né? Então, deixa quieto. Como é que a gente cancela isso? Ok. Dá pra usar isso aqui de aumentar o dano. Fica muito stress, né? Não esquece. Ó, aumentar a chance de mão surpresa é bom, hein? Tem algo que custa 1 que a gente possa usar? Esse aqui do Betrayal. Só que tira 15% de dano do PV de um aliado. É complicado. Mas aqui deixar os inimigos surpresos é muito bom, velho. Vou usar esse aqui, fãs. Tem um personagem que se transforma além da abominação a sucubus. E as irmãs, que elas trocam de forma. Guerreira pra, sei lá, sacerdote ou algo assim. Ah, acho que não compensa muito não. Esse 3-0 está baixo agora. Só segue o jogo, velho. Não tem muito o que gastar aqui. Acabou de comer, meu estômago está doendo. A promessa de segurança. A promessa de segurança. Vamos tentar desagrar bem todo mundo aí. Cachorro brabo. Peste lado do fundo. Vai ficar tomando um dano show aí. Aqui é porradão franco. Putz, grila, bicho. Só uma porra de errar, velho. Que que é isso, velho? Eu sabia que tinha que matar esse cara. Eu sabia que tinha que matar esse cara, velho. Eu sabia que tinha que matar esse cara, velho. Eu acho que se não matar ele vai invocar outro grande, então é bom a gente matar ele, pegou o outro que ele estava defendendo, tudo bem Vamos matar aquele cara urgentemente, ai errou a peste Vamos ver esse aqui que vai marcar a revide O cara vim bater na gente, vambora, vem pro pai Caio obrigado pelo fall, já bem vindo O que que o bicho fez que eu nem vi O que que é isso? A marcação Vamos no sangramento de novo, vamos ficar acumulando isso ai Ai, ta meio que roubo que eu to marcado, isso ai deve aumentar o dano Isso, finalmente Toma lixo Eu também não sei, Fred Mod de inimigo que mandaram pra mim, talvez, não sei Ahn, indomável, tira estresse, tudo indomável, aumentar nosso dano também Aproximar, precisa de todo esse dano pra se aproximar, eu to com medo dele se aproximar Eu acho que vou marcar ele, pra dar mais dano, porque se esse bicho chegar perto eu acho que ele vai dar muito dano Se fosse um dia esse bicho vai invocar outro, eu tenho certeza Eita porra Eita porra Ahn, tremores da atordoamento Outros tremores Boa, jogou ele lá pra trás de novo Usa a cura aqui É pouco mais honesto, já disse É, esse bicho é muito dramático pra se aproximar, tem alguma coisa ai Ai Essa marcação aqui não sai Esse bicho tem vida pra caralho Esse bicho tem vida pra caralho Esse bicho tem vida pra caralho Eu não tinha uma missão pra matar um cara desse aqui Eu lembro que tinha uma missão pra matar um cara desse Eu não tinha uma missão pra matar um líder suíno Ele é forte pra porra Ahn 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 Pena Filipe Err Ahn Flajulante A unidade de cura Ahn Ahn Estou precisando. Ah, você está envenenado, né? Estava. Glitando de ouro, trinquedos e borbos. Para pagamento em sangue. Ei, combinho chato esse do fundo aí. Combinho chato, velho. Vamos cortando a brincadeira já. Esse cara só tem 8 de vida, né? A gente bate 7 a 9. E você, amigão? Briga de gente grande aqui, ó. Ele atordoou e eu atordoei. É o combo da galera, esses dois juntos aí. Chato pra caralho isso aí. Tirou dos dois que eu não precisava atirar. Mas tá bom. O caixão não é muito bom para atirar essas coisas não. Então... Você morre para o veneno, né? Mas... Só para não abrir chances de você fazer alguma coisa... Melhor eu te matar agora. Ah, que bicho chato. Que isso? Esses criaturas de malhares podem ser destruídos. Eles podem ser destruídos. Hum... Cheira o retrato, né? Chave... Caramba, era para abrir ali. Mas tudo bem. Só coisa que eu não estou pegando. Não há espaço. Não há espaço. Tô louco. O Nicolas abriu o Dota 2 aqui, hein. Apareceu na minha enxergada. Nicolas abriu o Dota 2. O Nicolas tá na live? Celo, cara. Tá virando pro player mesmo, hein, velho. Já era. Tá na live, eu vi, velho. Já era. Esplanado. Quem diria, hein? Em radiança, possamos encontrar a vitória. Os olhos espalhantes de você, espalhados e fechados sem poder. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Posso te ajudar? Tá perdido, quer ir pra algum lugar. Foda, até aqui os caras vêm pegar imposto, né, velho. Toma 19 na boca. Que isso, cara? Que diabo é isso, mano? O que? Quanto de vida tem esse bicho? 16? Com o cachorro você vai ficar batendo no cara lá do fundo, velho. Tá marcado já. Só tem que limpar o resto. Nossa. Aí é turno perdido. É esse aqui, né? Coisa mais linda, velho. A minha câmera fica bem na frente do bicho, né, velho. Quase preciso deixar a câmera aqui na frente do objetivo, velho. A câmera fica na frente dos bichos, pelo menos. O objetivo é sempre assim, limpa a sala. Limpa 90% da sala. Não precisa ver, velho. Queria ele, mas tudo bem. Tomou um revite que a gente viu a marca da morte. Beleza. O que que aconteceu, velho? O que que tá acontecendo, velho? Beleza, hein. Muito bom. O cara só te infartou ali. Compreensível, amigão. Por que que o outro morreu ali, velho? O Segramento matou ele. Nem que sei, velho. Enfim, perdi meu Dark Rafe. Pô, era mais legal usar ele. Bom, sem marcação você não vai dar quase nada de dano, velho. Só que... Seria bom se livrar de um dos caras aqui pra evitar a gente tomar dano, né. Ok. Só resiste a um ataque. E eles estão com dano aumentado. Então... Mas é só invocar outro também. Nossa, me disse que a gente tem bandagem ainda, velho. Óbvio que acabou. Eu posso usar esse aqui, velho. Vamos lá pra ver. Imunidade é a marca da morte. Eu tô com cuidado da sanidade. Qual que é a sanidade? Qual que é a sanidade? É. Aí, tira esse aqui da marca da morte agora. Nossa! E agora, o teste verdadeiro. Teste. Pegue rápido. Ou expire. Eu queria usar o ataque nele, velho. Tem que gastar o ataque nesse bichinho aqui. Eu vou usar o Tegamor pra tentar puxar ele pra frente de novo, velho. Eu quero esse bicho na frente, velho. Aí, não adianta nada, a gente puxa tudo de novo. Eu quero pegar ela pro fundo. Nossa. Chatão, chatão. Não tem nem o que fazer aqui, bicho. Meu único ataque de dano é... Não, eu vou marcar o Revive e esperar que o bicho bate em mim. Confido muito que eles ignorem a marca foda aqui. Vou tentar marcar o cara lá no fundo de novo. O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que eles batem no tanque, velho. É o que eu posso fazer. Ah, mas os caras ignoram a marcação, velho. Tem que ganhar um negócio total. Esse bicho aqui trocou demais, velho. O que eu quero ganhar? Ele vai ganhar muito dinheiro nessa guerra aqui, velho. Caralho, mano. Ele vai ganhar muito dinheiro, cara. Injury and despondence set the stage for heroism A hand's breadth from becoming unwound Ai ai né, legal a vida Vou só bater, foda-se, vou morrer mesmo Minha vitória ainda estava cheia, o espaço livre aqui Poxa Se eu conseguisse dar um empurrão nele, uma trocação O que eu posso fazer é tentar marcar de novo e torcer para resistir a marca da morte todas as vezes que você bater em mim Vamos lá O que foda é se ele ficar voltando toda hora, vamos bater nele Que merda viu Eu também não queria que você mora aqui Helene Quer dizer, Helene morreu Ai caralho velho Violento Morremos Morremos Ou não, sei lá A Revive saiu, já era É um dano guarda pro outro aqui velho, pelo amor velho Nossa velho Cê tá louco velho O cara tá com um de vida velho O cara tá com um de vida parceiro Um de vida, eu só preciso de uma coisa Mano esse aqui dá um de vida, esse aqui dá um dano Um de dano Pode dar zero ou um de dano velho, em todo mundo Vai meu amigo, mano é com você velho Mano é com você Traz esse loot pra casa velho Vingue os nossos derrotados Traz esse loot cara É com você garoto A gente precisa de um velho Um, um ponto Nossa Herói Herói Pera a gente morreu né Nossa velho Meu amigo velho 3.500 de ouro isso aqui vale Caralho velho Aí aqui é tudo que os meus carinha perdeu né Correndo É a questão é conquistar espaço né velho Tô com um monte de coisa de dinheiro aqui velho Eu quero apito Esse aqui é De boa perder Esse aqui de 10 esquivas eu não queria perder não Tira esse do cachorro Pega esse aqui de 10 esquiva Vou comer a comer ali só pra gente chegar bem né velho E o que que eu poderia tirar pra pegar esse ouro aqui Quero trazer todo ouro pra si velho Foi um prejuízo do caralho Acho que eu vou tirar a arma medicinal Você pode equipar aqui Só pra gente não perder o índice Mano Gente, tem mais uma batalha Pra acabar a missão E agora? Tem mais uma batalha Vou embora Ou o solador vai até o final No que que a gente faz Vaza, então vou vazar Caramba Ah, eles vão sofrer o estréio da derrota Mas eu levo o loot Regrupo, reassemble O evil é... Timeless, depois de tudo Caramba, perdi o índice do golem Impreciso Impreciso E aí E aí